O que você mudaria para melhorar o trânsito? Essas pessoas que ficam costurando, colocando a vida de outras pessoas em risco. Ninguém respeita motociclista, não dão certa, não olha retrovisor. O motorista quase atropela a gente na calçada. A gente não consegue mais atravessar. E o que mudaria em você para melhorar o trânsito? Em mim? Ih, cara. Parei em fila dúvida, desculpa. Estava esquecendo, né? Saí com pressa. Ai, que vergonha, tô fora da faixa. Você não vai passar isso não, né? O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude.